Fala traders, JR da Moneyplay aqui e vim rapidinho fazer mais um vídeo pra vocês Panorama do dólar e do mini índice Seguinte, hoje foi um dia simples, pra mim nada muito especial O dólar tá numa região em que ele não faz nada, né? Todo mundo aqui com medo do Banco Central, região dos 70 até 80 ali Região clara de atuação do Banco Central Dá uma olhada no que o mercado fez, né? Aquela figura clássica ali de inversão de movimento, né? Eu acho que o mercado pode estar encaminhando aí para um topo duplo, né? E talvez fazer aí aquela... fazer aqui um ajuste até a região do 320, 330 Que é mais ou menos essa região aqui, né? Aqui Mais ou menos essa região aqui Ele pode vir pra cá buscar aqui essa média de 200, né? Aqui do gráfico de 30 minutos Dá uma olhada aqui, essa região é uma região muito importante, né? Ou ele pode também estar fazendo aqui, ó Um pullback e formar um pivô de alta E de repente romper essas duas máximas E fazer o alvo do mercado, que é lá no 400, né? Que interessante O mercado tá com o alvo no 400 É claro E provavelmente é onde irá acontecer a nova atuação do Banco Central, né? Então fiquem de olho aí Nessa região aqui onde o Banco Central já atuou Tá dica do dia Cuidado com as compras Tá mesmo com uma agressão alta de compra Aqui nessa região É meio... Meio não É muito arriscado ficar comprando nessa região, né? Dá-lhe o mercado hoje Já todo mundo com medo Porque se o Banco Central atuar, meu amigo A ladeira é grande, né? O mercado vai despincar Então tome muito cuidado Foi o que aconteceu comigo Eu só fiz duas operações hoje Duas vendas, tá? Dá uma olhada aí, ó Foram duas vendas curtinhas Trade de momento Venda aqui, ó Aproveitando o momento do rompimento da VWAP Então foi bacana aí, ó Foi 550 numa conta Apenas 50 em outra Mas infelizmente é isso que dá pra fazer numa região dessa, né? É vender numa situação em que o mercado está vendido, tá? Dá um mercado comprado Esse Pirelli fica vendido É coisa que acontece apenas uma vez no dia Duas vezes no máximo É o que aconteceu aqui E a gente operou bem nessa hora Então parabéns para os meus alunos que estavam aí Conseguiu pegar o movimento Bacana A gente se vê amanhã Mercado legal amanhã, hein? Creio que a gente vai amanhecer ainda nessa região Torço para que a gente suba até o 85 Ali 90 E aí, meu amigo, segurar o Banco Central, tá? Se caso a gente amanhecer para baixo Fiquem ligados aí No suporte aqui Tá do 330 e 350 Um abraço O JR fica por aqui A gente se fala E fui Ah, fazer o panorama aqui rapidinho da conta Seguinte Dá uma olhada aqui na curva bonita de crescimento dessa conta aqui Galera que está seguindo Desde janeiro Bem bacana, ó Vento em pouco Essa aqui depois eu vou mostrar no fechamento Mas também está bem legal, tá? Galera Seguinte Se você ainda não é inscrito Não perca tempo Clica ali embaixo E se inscreva Aciona o sininho E receba o material aí Sobre demanda, tá? Um abraço Eu fico por aqui A gente se fala Vamos ganhar dinheiro